Em virtude das ações de prevenção do Covid-19, a paralisação das aulas na rede municipal continuam. Tudo para garantir a segurança da saúde das crianças. É uma medida de prevenção, nós estamos ainda num momento crítico, nós temos mais de 5 mil crianças, quase 6 mil se aproximam da nossa rede municipal de ensino, então nós temos que cuidar. Nós temos dentro do nosso grupo de alunos, de funcionários, grupos de risco, porque além da questão da idade de alguns servidores, nós temos servidores que tem problemas crônicos, problemas respiratórios, problemas de diabetes, pressão alta, todas as situações que podem contribuir para favorecer essa questão da contaminação com o vírus. Então uma medida de prevenção e segurança do município de Rolim de Moura é que as aulas fiquem suspensas. Isso pode dar prejuízo de uma certa forma na questão do calendário letivo? Pode, não é só Rolim de Moura, né? E nós estamos trabalhando junto com outros municípios, junto com a equipe pedagógica, para no retorno das aulas minimizar esse impacto na vida escolar dos filhos de vocês. Então assim, pais, por enquanto, mantenham seus filhos em casa, mantenham o isolamento social, porque é algo que nós devemos fazer com cuidado, zelar pela segurança e saúde de todos nós. Segundo a secretária, o objetivo é a prevenção. E os pais não precisam ficar preocupados, pois os alunos não serão prejudicados pela paralisação. Todos os nossos alunos, eles têm o direito inicialmente a mínimo de 200 dias letivos e mínimo de 800 horas. Isso é com base na nossa legislação educacional. Então assim, as crianças de educação infantil, elas têm o diferencial que não precisam fazer recuperação e exame, inicialmente. As crianças do fundamental, não, elas precisam ter um outro acompanhamento. Porém, todas as modalidades de ensino serão trabalhadas conforme a sua realidade e conforme a sua necessidade, né? Então assim, todos a gente está trabalhando para que não tenha prejuízo. Pode ser trabalhado em algumas situações de flexibilização de calendário? Pode. Isso até mesmo a nível do cenário nacional. A Undime, o Conselho Nacional de Educação, estão acompanhando também. Nós, enquanto secretários de educação, estamos acompanhando, vendo quais as melhores possibilidades de trabalhar, né? E sabemos o seguinte, o calendário letivo, ele também não precisa respeitar um calendário civil. Então, lógico que a gente não quer fazer algo que atrapalhe a vida dos pais, dos alunos, mas nós vamos trabalhar de uma forma assim que a gente possa aplicar a questão do calendário letivo e também da melhor qualidade de ensino, porque nós temos que preocupar com isso também, né? Retornar às aulas é uma situação, mas nós não podemos simplesmente chegar lá e aplicar a aula de qualquer jeito. Nós temos que ter qualidade nessas aulas. Então é isso que nós estamos trabalhando e que no retornar nós estaremos fazendo todos os trabalhos com as equipes e também com os pais e alunos. E aí